Música Então meu nome é Fernanda, eu tenho 14 anos, estou no nono ano do colégio Oswald de Andrade Eu moro na Lapa e estou estudando na unidade Serra Corá Foi a primeira vez, o primeiro encontro do quarto mundo com a viração E eu acho que foi bem legal, foi bem positivo na verdade A gente fez entrevistas, foram duplas e trios E foram conversando sobre nome, série, sonho, uma frase que te descreva, signo E algumas coisas assim sobre eles O nome dele é Igor, tem 18 anos, mora na Lapa e conheceu a viração por indicação de amigo Ele estuda música e trabalha com a banda Os hobbies dele são ler, escrever, compor músicas, participar de projetos As manifestações culturais e de sempre A gente também fez uns combinados, que é para seguir durante o ano A gente fez o mural, que é para a gente escrever o que a gente esperava Durante a nossa temporada aqui no quarto mundo Música Ah, eu acho que vai ser bem legal Eu conheci bastante gente nova, achei bem legal E gostei bastante E eu acho que vai ser uma coisa diferente Que é uma oportunidade única Porque só dura um ano e de qualquer forma Eu acho que vai ser o ano Música 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 Música